O item 6, processo 48.565-79-2012-51, recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Energia Elétrica e Desenvolvimento, SOMAR, em face de decisão emitida pela SGH, que homologou os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física de energia da Central Geradora Elétrica, API, diretor relator do Antropetone. A Central Geradora Elétrica, API, foi registrada na ANEL pelo ofício 996, pelo fato de ter menos de 1 MW, então objeto de registro, ofício de 2008. E pelo ofício 206, de 10 de dezembro de 2002, o Departamento de Planejamento, Energeto e Ministério de Minas e Energia, solicitou a homologação dos parâmetros necessários ao cálculo da garantia física da SGH, API. Pela nota técnica 615, a SGH validou os parâmetros da SGH, API. E em 20 de dezembro, a SGH emitiu o ofício 2585, por meio do qual encaminhou a nota técnica 615 para o Ministério de Minas e Energia, bem como notificou a interessada dos parâmetros validados. E em 14 de maio de 2013, a Interessada interpôs recursos administrativos contra o ofício 2585, pelo fato de questionar a série de vazões médias mensais propostas pela SGH. Quanto à série de vazões, a nota técnica da SGH assinala que a interessada utilizou resultados de medições oficiais para estabelecer a série de vazões da usina. No entanto, a estação fluviométrica, denominada TUVO, não possui boa correlação com as outras duas estações utilizadas, seria Catas Altas e Capela da Ribeira. Adicionado que de que a empresa interessada não realizou o transporte de série de vazões do posto-chave para o sítio da usina. Segundo a recorrente, não há menção da metodologia utilizada pela SGH para a geração da série adotada na nota técnica 615. Adicionalmente, a série apresentada pelo agente teria sido estendida para o período anterior a 72, resultando em série de janeiro de 36 a dezembro de 2005. Aduziu ainda que o posto-turvo foi utilizado exclusivamente para preenchimento de falhas nos meses de fevereiro de 2011, agosto de 2011 e setembro de 2011, período de dados não disponível no posto-Capela da Ribeira, o qual foi utilizado prioritariamente para o preenchimento do posto-base Catas Alto, que possuía melhor correlação. Quanto à alegação de não realização do transporte da série de vazões do posto-chave para o sítio da usina, a recorrente alega tê-lo feito, conforme conta no item 2.1.4, série de vazões médias mensais no sítio da CGH PIAI, as folhas 2528 dos autos. Transcorrido o prazo para o exercício do juiz de reconsideração, a Secretaria-Geral solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de relator e, em 21 de outubro de 2013, fui sorteado relator da matéria ao relatório. Procuradoria. Não houve emissão de parecer nesse processo, mas, pelo que eu vejo aqui, é questão de fundo eminentemente técnica. Eu só gostaria de salientar que a decisão foi veiculada por meio de ofício, conforme reiteradas as decisões da Procuradoria, decisões, no caso, não, no pareceres, a Procuradoria entende que a forma correta de veicular decisões é por meio de despacho. Então, a Procuradoria entende que, pelo fato de ter sido veiculado por ofício, esse vício de forma não poderia prejudicar o exercício do direito contraditório da parte. Por isso, apesar de o recurso ter sido interposto aqui em um prazo de quase cinco meses, entre a do ofício para o recurso, entende que deve ser recepcionado o recurso administrativo interposto pela parte. Nos termos do artigo 48, a resolução 273, o prazo para interposição de recurso é de dez dias. A jurisprudência administrativa pacificada nesta agência é de que atos de caráter decisório não devem ser vinculados por ofício, mas sim por despacho. Observa-se que o ofício 2585 homologou todos os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física de energia da CGH a PIAI. Nos termos da portaria 463-2009, logo, possui caráter decisório. Desse modo, não resta outra opção, se não recepcionar e reconhecer a impugnação da interessada como recurso administrativo. O ofício 2585 foi recebido pela recorrente em 2 de janeiro, quarta-feira, o prazo recursal iniciou em 3 de janeiro, uma quinta-feira, e terminou em 2 de janeiro, também quinta-feira. Verifica-se que a recorrente interpôs sua petição recursal em 14 de maio. Deve-se, portanto, concluir pela interperstividade do recurso. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, haja vista sua interperstividade. E aqui eu pulo para o parágrafo 20, onde aponto que mesmo sendo interperstivo, tem que se fazer um juízo de legalidade para avaliar se convém ou não avançar aqui nos fundamentos que levou a decisão. E no caso dos autos, verifica-se que a fundamentação da nota técnica 615 não é exaustiva, tanto para rejeitar a série de vazões apresentada pela recorrente, quanto para estabelecer a série de vazões alternativas elaborada pela área técnica. A SGH alegou que a estação Tuvo, empregada nos cálculos pela recorrente, não possuía boa correlação com as outras duas estações utilizadas, Catas Alta e Capela da Ribeira. A recorrente assegurou, contudo, que o posto Tuvo foi utilizado somente em alguns meses do ano de 2011, ou seja, para preenchimento de três meses de uma série de custos históricos de 480 meses. Quanto à fundamentação da série alternativa encaminhada ao MME, que foi uma série elaborada pela ANEL, A nota técnica 615 assinalou de forma singela que, ante essas constatações, foi adotada a série calculada pela superintendência, tendo por base o posto Castas Altas, preenchido com o posto Capela da Ribeira. A ausência de critérios metodológicos utilizados para a formação da nova série caracteriza vício de motivação, o que justifica a necessidade da avaliação de ofício pela agência dos argumentos manejados pela recorrente. Houve esse anel se manifestado de modo explícito acerca dos critérios utilizados para fixar a série alternativa em lugar da série submetida pela recorrente, a argumentação fática manejada pela somar nem precisaria ser conhecida diante de o ser intempestivo. Não sendo esse o caso, entende-se logo como prudente a devolução dos autos à área técnica para que promova o exame dos argumentos lançados pela recorrente. Caso seja suficiente, que se revise a série de invasão. Caso contrário, que se aponte às insuficiências. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.39.40.2008, dígito 10, voto por não conhecer por intempestivo do recurso interposto pela somar e, por determinar a SGH, que em até 60 dias analise os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física de energia da SGH a PIAI, apresentados pela somar, considerando os fundamentos apresentados no recurso administrativo. Eu vou voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela cooperativa de energia elétrica e desenvolvimento, somar, com base no ofício 2585.0012, emitido pelo SGH, que validou os parâmetros para o cálculo da garantia física da SGH a PIAI e determinar que a SGH, em até 60 dias, analise os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física de energia da mencionada SGH, apresentados pela somar, considerando os fundamentos apresentados no recurso administrativo. Próximo.